Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, não me conhece ainda, tá chegando pela primeira vez aqui no canal? Prazer, eu sou André Ponte, sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos, você que tá chegando agora pela primeira vez, você que nos assiste aqui todos os dias, seja bem-vindo também. Vou falar com vocês hoje sobre o BBB, a enquete atualizada, a última enquete que a gente divulga aqui do BBB, porque hoje à noite tem paredão, tá? Vou atualizar vocês sobre como tá a enquete, mas antes eu quero lembrá-los, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, tá chegando pela primeira vez, não é inscrito, ou assiste os nossos vídeos, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas pra vocês. Deixa de se inscrever não pra não perder nada, tá bom gente? Olha só. Vamos falar então sobre o BBB, a enquete, né? Hoje à noite tem a eliminação e estão no paredão o Gil, que foi indicado pela líder Pouca, na verdade o Fiuk, né? A Vitube, que foi a mais votada pela casa, teve 4 votos, e a Vitube puxou o Fiuk. Então Gil, Fiuk e Vitube estão no paredão. E aí eu vou divulgar pra vocês a enquete do UOL, que não é oficial, né? Porque a única votação que vale é do GSHO, mas dá pra gente tirar um parâmetro, tirar uma ideia do que vai acontecer, porque o que acontece na enquete do UOL bate geralmente com a enquete lá do GSHO, tá? Agora que o vídeo tá sendo feito, algumas horas antes do programa começar, agora são 18 horas e 43 minutos, 6 horas e 43 da noite, da tarde, né? Na verdade, da noite, na verdade. E em último lugar, pra deixar o programa, tá o Gil com 3,4. Então não mudou muito de ontem pra hoje, que foi a última vez que a gente divulgou a enquete. Então o Gil não tem chance nenhuma de deixar o programa, de acordo com a enquete do UOL. O Fiuk tá com 3,35, tá? Em segundo lugar, também não tem chance nenhuma. Em primeiríssimo lugar, né, com uma vantagem muito grande, está a Vitube com 93,61. Ela tá desde de sexta-feira com esse resultado. Quando o UOL abriu a enquete na quinta-feira à noite, que foi formado o paredão, ela estava com 95. Aí deu uma caída pra 93. Pouca coisa, né? Não é tanto. Então tudo indica que Vitube, se bater com a enquete do UOL, vai sair com uma rejeição bem alta, né? Na casa dos 90%, em 3 pessoas, é muita coisa, né, gente? É muita coisa. Igualando-se, né, em termos de rejeição, tá? A Nego Di e Karol Conká, que foram as maiores rejeições dessa edição. Então é isso, gente. Você acredita mesmo que Vitube vai sair? Vai sair com alta rejeição? Comenta aqui o que você acha, o que você pensa. Quero saber a sua opinião também. Leio todos os comentários de vocês, tá bom? Então deixa seu comentário aqui. Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu volto daqui a pouquinho nesse mesmo canal, nesse mesmo endereço. Trago pra vocês vídeos inéditos sobre outros assuntos, pra você não perder. Só ficar ligado aqui. Se não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha pra não perder o nosso próximo vídeo. E começa daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos aqui no canal, tá bom? E não me segue no Instagram? Segue lá. Qual que é? Esse que tá na tela, arrobaandrepontes. É desse jeito mesmo que escreve. Convido vocês pra acessarem o nosso site, colunadatv.com e a curtirem a página do Coluna da TV também no Facebook e nas redes sociais aí. Todas as minhas redes sociais, todas as redes do site. O link eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá aqui embaixo. Só descer um pouquinho que você tem acesso. Então a gente se vê daqui a pouquinho em mais um vídeo. Fica ligado aqui no canal pra não perder. Até a gente...